A ação desta quarta-feira, realizada em coordenação entre o Ministério da Segurança Pública e as Polícias Civis do Distrito Federal e de 18 estados, cumpre 69 mandados de busca e apreensão. Deflagramos a terceira operação Luz na Infância, que visa exatamente a coibir aqueles que, através da internet, exploram e abusam das nossas crianças. Esse é um crime asqueroso, porque ele macula e profana a nossa juventude e as nossas crianças. E, evidentemente, isso as compromete e compromete também o nosso futuro. Estão envolvidos na terceira fase da operação Luz na Infância cerca de mil agentes, peritos e delegados. E, pela primeira vez, a ação é realizada em parceria com os Estados Unidos e a Argentina. Não existe anonimato em rede social, não existe impunidade em rede social e a Polícia Federal tem condições de chegar a quem cometer esses crimes. Não tenho a menor sombra de dúvida e nós vamos prosseguir nessa atuação conjunta, que é exatamente fruto do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública.